A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Será realizado neste domingo, 29 de outubro, a primeira rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. As partidas se iniciarão a partir das 18 horas. O primeiro jogo será pela categoria Feminino, com a equipe do Juvenil enfrentando as gurias da MBL. Na categoria Veterano, os enfrentamentos serão com a equipe do Gudi Barlanches enfrentando a equipe do Juvenil A e a equipe do Juvenil B contra a equipe do MBL. E para fechar a primeira rodada, será realizado os jogos da categoria Força Livre, com a equipe da Lojas Teté enfrentando a equipe da NorSul e a equipe Real contra a equipe Barcelona DJ Luquinhas.